Programa Pense Alto Oferecimento Léo Oliver Cabelo Estética Praia do Sabugo Bar e Restaurante Sempre o melhor sabor FS Planejados, o melhor em móveis planejados em toda a região Olá pessoal, está começando o último programa Pense Alto de 2020 Como você já sabe, o Pense Alto é o único programa do setor automotivo de todas as 32 cidades Aqui da nossa região, veiculado pela TV Sorocaba SBT É isso mesmo, um ano difícil nós sabemos disso Crise política, crise econômica, crise financeira Mas nós vivemos processos de ascensão, processos de crescimento Porque o Pense Alto é pura realização É isso mesmo, como você já sabe também, o Pense Alto se trata de planejamento familiar Nós levamos pra você carros, automóveis, motos, caminhões e até mesmo serviços E nós sabemos, temos a consciência que quando nós falamos de carro, nós falamos de famílias E nós queremos agradecer a todos os nossos telespectadores que estão juntos com a gente há mais de uma década É isso mesmo, sucesso total e absoluto em 2016 Pra nós também o ano não foi nada fácil, mas nós vencemos todas as barreiras e estamos aqui Já com o pé direito em 2017 Eu, Rita Merígio, Matheus Merígio, nossa empresa, uma empresa sólida e familiar Agradecemos você e a sua família pelo ano sensacional que tivemos Mas vale a pena citar e frisar que em 2017 será um ano ainda melhor Porque o trabalho é o nosso lema É isso aí E esse é o momento que nós temos a oportunidade de agradecer a todos vocês que nos acompanham Nossos clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores A toda a equipe da TV Sorocaba SBT que faz o nosso trabalho acontecer E é claro, a todos os internautas que acompanham o nosso portal PenseAuto.com.br Um forte abraço pra todos vocês Obrigado por 2016 E que em 2017 nós estejamos juntos ainda mais fortes É isso aí E pra você, um feliz 2017 Olá pessoal, aqui é o César mais uma vez Começando o ano novo e desejando, aproveitando e desejando um feliz ano novo Pra todos os meus clientes, pessoal Olha que bacana Se você procura bicicleta de qualidade em Sorocaba Só tem um lugar Ciclo César Bicicletas Bicicleta R16, bicicleta R20, bicicleta R24, bicicleta R26, bicicleta R29 Bicicletas de todos os tamanhos Com a maior qualidade de Sorocaba Você encontra em só um lugar Ciclo César Bicicletas Melhor serviço Melhor mão de obra Roupas, capacetes, luvas Bicicletas de tudo quanto é jeito Você encontra somente aqui na Ciclo César Bicicletas Que está localizado na Avenida Itabu Vundo, 605 Telefone 323 122 29 Pensou em bicicleta? Só tem lugar O shopping da sua bike Só tem um nome Ciclo César Daqui a pouquinho no Pense Alto Barato é no barateiro, hein? Olha só R$39,00 de carpete Olha só Olha o fibra de carbono Somente R$40,99 Daqui a pouquinho no Pense Alto com o barateiro Vem! Estamos na última semana do ano E quantas reflexões nos vem Mas o importante é que chegamos até aqui Principalmente conquistando tudo aquilo que planejamos o ano todo E se você planejou a compra do seu carro novo Mas ainda não concretizou Agora pode ser a sua hora Então confira as ofertas da última semana do ano É isso aí Andressa Sempre mandando muito bem aqui no programa Pense Alto Supreme Veículos Agora Para fechar o ano Não poderia ser diferente Esta figura ilustre ao meu lado Para falar para você o que tem de melhor Também eu já quero, meu amigo Cláudio, agradecer A Supreme Veículos entrou no programa para fazer toda a diferença A gente que tem a agradecer vocês Vocês, o público, todo mundo que assistiu o ano inteiro Foi uma Pense Alto Que comprou E que não comprou que vai comprar ainda Que dá tempo Com certeza Dá tempo de comprar 2017 inteiro É isso mesmo Vamos lá Vamos arrebentar o seu novo Tem mais essa semana Para você que ainda não realizou o sonho do carro novo Olha só, contagem regressiva Temos muitas opções São mais de 150 carros aqui no estoque da Supreme Três lojas para você WhatsApp sempre aí full time na internet e no programa E é claro Aqui você conta com atendimento de altíssimo nível Não é isso, chefe? É isso aí, é isso aí, Rita Pode entrar em contato WhatsApp, internet, telefone Vem para a loja Aqui não sai sem carro Aqui é compromisso de venda garantido É, 2016 fechando com chaves de ouro E já preparando o seu ano excepcional de 2007 Eu já falo de Meriva Está na sua telinha 1.4 de motor Ele é joy Ano 2012 Completíssimo Condição especial Para fechar o ano Quanto, Cláudio? É muito barato Carro espetacular para a família 699 Entra dia pequenininha E divide no cartão É isso aí Também tem Gol Geração 6 1.6 de motor Ele é flex Ele é ano 2014 Uma condição especialíssima Neste veículo Porque você é o cara que faz preço baixo Todo mundo quer esse carro Motor 1.6 completo com ar Vamos fazer nele hoje 31,900 Ou a entrada no cartão E parcelas de 899 É barato demais Agora a Renault Clio Tem 1.6 de motor Ele é flex Também por economia Ano 2005 Para você Não fique batendo por aí Aqui na Suprema Tem este carro que cabe no seu bolso Entrada Você divide no cartão de crédito Parcelas baixas Olha que carro barato Rita Completa 1.6 flex 499 por mês É muito barato É barato É barato Mas dá para baixar Liga aqui que eu baixo agora o preço Pode ligar agora Agora Pode ligar Agora a Renault Tem para você Renault Cangu 1.6 de motor Ele é flex Ele é ano 2011 Tem entrada E tem condição Na parcela Quanto, Cláudio? Isso para quem está afim De trabalhar com o carro Ganhar dinheiro É garantido que vai agregar Numa empresa nota 10 Quanto? Vai comprar esse carro aqui hoje Vou dar R$ 2.000 de desconto No carro Para quem me ligar agora R$ 2.000 para quem ligar agora De desconto É isso aí, gente Agora se liga SupremeVeicos.com.br Chat Pessoal aí está prontinho Para te atender Mais carro para viagem De início O dia não está na ExoSport Freestyle 1.6 de motor Ele é flex 2010 Entrada Poxa, a entrada está bem acessível Gente, agora as parcelas Vamos fazer uma parcela legal Vamos fazer em vez de 899 Vamos fazer 799 Mas é só hoje Caramba É quem ligar agora Se tocar o telefone agora 799 Leve a 7 embora Gente, esse ano ainda O seu ano de comprar carro Tem Vecta para você Tem Vecta GTX 2.0 Motorzaço Completíssimo Ele é flex Em 2008 Entrada e parcelas Amigo Esse é o mais barato do Brasil 27900 Vai dar a entradinha Para estar no cartão Vai pagar 789 É muito barato É barato É um GTX Não vou nem pechichar Não vou nem pechichar Ranger XLT Ele é turbo Ele é diesel Ano 2003 Excelente o preço Aceita a moto? Pega a moto Carro de menor valor Carro financiado Carro quitado Faz troco com troco Só na Supreme Também em Forcadão Pode vir para cá Porque você vai Você vai começar o ano 2017 Gente De carro novo Carro impecável Aí na sua garagem E agora Para a gente fechar o ano Nós temos É claro Nada mais Nada menos Que Honda É Honda Aqui na Supreme Nós temos um Civic LXR Ele é flex De 2014 Pode vir conferir o preço Tem condição? Eu não vou falar o preço exato Mas vou falar que eu vou vender Esse carro 3 mil reais A menos do que a tabela FIP Sim Vem para a loja Traz a tabela FIP Impressa no papel Eu vou vender esse carro 3 mil reais A menos do que a tabela Pode trazer Que leva o carro Onde você economiza 3 mil reais? Gente, lugar nenhum Só na Supreme Veículos É na Supreme Veículos Agora É o seguinte Eu vou dar a palavra Esse é o diretor da empresa Ele que atende Ele que organiza Toda a equipe Para te atender Da melhor forma possível Porque você mesmo É que vai dar o recadinho De final de ano Tá certo Bom Feliz ano novo a todos Muito obrigado De verdade Em nome de todo O Grupo Supreme Pelo prestígio que foi Pelo ano que fizemos Pelo sucesso de venda Que tivemos Graças a vocês mesmo Que aconteceu Tudo o que aconteceu No ano de 2016 Para a Supreme Veículos E espero todos de novo Quem não comprou Ainda que vem E quem comprou Pode indicar a família Para vir comprar aqui com a gente Feliz ano novo para todos Melhor que isso né gente Saúde, paz, sucesso e prosperidade É o que deseja a diretoria E toda a equipe De Supreme Veículos Um feliz ano novo Bom Essas foram as ofertas Que pode realizar O sonho do seu carro novo Ainda em 2016 Não deixe para depois A hora pode ser agora Confira as nossas Três lojas Na avenida Ipanema 1659 Rua Capitão David Joaquim Augusto 333 Ou avenida Ipanema 1680 Telefone 15 3035 1100 Ou 3035 3900 E o nosso WhatsApp é 99689 6366 A Supreme Veículos Deseja a você E a toda a sua família Um feliz ano novo Olha só Aqui a Impacto A rede que mais cresce no Brasil É a única autorizada Jack Motors Para você De Sorocaba E toda a região Então Quer uma dica? Se você está sentindo Que o seu carro está andando Aí regularmente Prendendo por um lado só Pneu está gastando Fazendo aquele barulhinho Gente Aqui Nós temos os melhores Profissionais E a melhor forma De pagamento Sabe por quê? Aqui na Impacto É o único lugar Que você traz o SIC O RG E o comprovante Residência E você pode dividir tudo E até 24 vezes Aí no boito bancário Ou no seu cheque Não trabalha com cheque Não tem problema nenhum Faz um boleto Agora Se você tiver cartão de crédito Divide em até 10 vezes Sem juros É só aqui na Impacto Liga agora 0800 100 7575 Nunca se esqueçam hein Pensou em pneus? Pensou em Impacto? É a última semana do ano Para quem concluiu a sua compra em 2016 Sensacional Para você que ainda não compraram o seu carro ZN Multimarcas está aqui no programa A partir de agora Com ofertas indispensáveis Para você realizar o seu sonho Ainda este ano Portanto Sem muito blá 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 E vamos direto às ofertas Eu tenho para vocês Estrada ano 2013 Completíssima Preço Apenas 26.990 Eu tenho também Estilo ano 2007 Completíssimo Baratíssimo este carro Apenas 19.990 Uno Ano 2011 Único do ano A entrada de 1.499 E as parcelinhas De 699 reais Gente Ágil Impecável Completo Ano 2011 De motor 1.4 Preçaço Para você 22.990 E tenho também Vectra GT 2.0 2010 Este carro esportivo Completíssimo Apenas 26.990 É isso mesmo Aqui Na ZN Multimarcas Estamos no Emelino Matarazzo E o WhatsApp da loja Anote 15 998 236726 É isso aí ZN Multimarcas Deseja a você Toda a sua família Sua empresa Seus amigos A sua equipe Um excelente Espetacular E sensacional 2017 Aí amigão Como é que você passou de Natal Tá legal Tá legal Quer comprar um carro A Realiza É isso aí Aqui você sonha E a gente realiza Realiza mesmo Sabe por que As vantagens de você comprar Com certeza Você sai de férias De carro longo E de tanque cheio Amigão Primeira parcela De IPVA Só por nossa conta É por nossa conta Primeira Taxa de transferência Pro conta da Realiza Todo estoque Com 10% de desconto Aprovação de crédito Aprovação de crédito Na hora Sem burocracia nenhuma Aprovamos o seu cadastro Por telefone Via WhatsApp Também E quer trocar de carro Ou sua moto Fazemos uma avaliação justa Para o seu bolso Não é isso É isso aí Pode entrar em contato Não perca tempo Quer comprar carro Então presta atenção Na sua oferta bacana Fala do Fiesta aí Vamos lá Fiesta 1.6 Rete 2014 Esse carro é completo Tá De 31.500 Por 29.900 reais É Fiesta 1.6 Rete 2014 Completo Amigão Tava 31.5 Agora 29.900 Vamos falar de Prisma agora Vamos lá Prisma 1.4 Joy 2010 Flex Esse carro sedã 1.4 Maravilhoso esse carro De 21.900 Por 20.490 Gente É o melhor preço do mercado Com certeza Agora se você quer um Ford de carro Vamos falar de Ford de carro bacana Ford de carro 1.0 2012 Flex Esse carro Econômico Claro De 22.900 Por 20.900 Você viu quanto ele tirou Tirou 2.000 reais Que já facilita o seu IPVA Já facilita a documentação 20.900 É barato demais Tem mais carro ainda Vamos lá Honda Fit EX 1.5 2.010 Completo Esse carro é automático Automático Esse carro é completo Bom demais De 38.900 Por 36.900 36.900 reais É barato demais Tem que correr pra cá Porque passou o Natal Mas ano novo tá aí Você tem que comprar o carro Sair de carro novo Ou semi novo Revisado com garantia Mais uma oferta bacana É isso lá Vamos lá Uno Mille Economy 1.0 2012 Esse carro é Flex Esse carro de 16.900 14.900 E pra você que procura Financiamento Sem entrada nenhuma Esse é o veículo Lembrando 10 vezes no seu cartão De cartão de cartão Deitada facilitada Pra vocês Você sai de tanque Cheio Amigão Vem pra cá Primeira parcela Só pro carnaval Tem muitas vantagens Pra você fazer um ótimo negócio Não tem Rodrigão? É isso aí As grandes ofertas Estão aqui na Realiza Entre em contato Vem aqui na loja Entra no site www.realizaveículos.com.br Tem o nosso chat lá Entre em contato Que a gente vai fazer Um melhor negócio Pra vocês É bom demais Qual é o endereço Daqui, Rodrigão? Avenida Itavuvu Número 260 260 Qual é o telefone Da loja, amigão? 3034-3134 Repete o telefone, Rodrigo 3034-3134 E o WhatsApp Qual é, Rodrigo? WhatsApp 974030656 Repete o WhatsApp 974030656 Seu carro é de compartilhamento Tem troca com troco Sua moto também Vai fazer um bom negócio Aqui na loja Com certeza Vai sair de carro semi novo Revisado com garantia Com certeza Olha, faz o seguinte Vem pra cá correndo O pessoal não vai perder Venda de jeito nenhum Natal passou Ano novo tá aí Você tem que comprar um carro agora Não é isso, Rodrigão? Ano novo chegando Carro novo Entre em contato com a gente Não perca tempo Rodrigo, quero dar sua moto Quero dar minha moto Dá a moto Vem aqui Vamos fazer a melhor avaliação Do mercado Tenho certeza Quero dar meu carro Pegamos o seu carro também Meu amigão, sonhou? Sonho, vem pra cá Sonho que a gente realiza Ah, ele realiza, realiza mesmo Eu sou o Gênio E você sabe disso Correitão no ar É pra trazer bom negócio pra você Valeu, Rodrigão Valeu, é isso aí Realiza, amigos Vem pra cá E já chegamos na última semana do ano E claro, Compe Autopeças Que fez sucesso em todo o ano de 2016 Agora oferece uma grandiosa dica Já estamos fazendo o planejamento das férias de janeiro Você não vai sair com o seu carro de qualquer forma Então, portanto Vale a pena aí um pit stop em um centro automotivo E vir até a Compe Fazer aquelas compras Que o seu carro está precisando Por isso Na última semana do ano A Compe Autopeças Preparou ofertas sensacionais Pra você começar o ano muito bem Portanto Anote aí A primeira oferta de hoje Eu falo de paleta Modelo soft importada Cada uma Olha só A partir de R$ 9,90 Também Auto Rádio Multilaser New One Apenas R$ 99,90 Pra quem está afim de fazer uma viagem com som super bacana no seu carro Nós temos então um alto-falante Bravox 4 HMS 6 por 9 O par apenas R$ 139,90 Olha só Não vai ficar na estrada por aí desprevenido Temos pra você então Um macaco jacaré Hulk com maleta Apenas R$ 119,90 Olha o motor 20W 50 Vorax Apenas R$ 8,50 E também A segurança total do seu veículo Tá nessa bateria jet A partir de R$ 119,90 Na base de troca Também aí na sua casa No seu armário Precisa de um jogo de ferramentas Tem pra você aqui na compra Um mal espelhado de 110 peças Com um kit churrasco Pra as férias Na faixa O preço do jogo Olha só 10 parcelinhas de R$ 49,90 No cartão Compre autopeças em dois endereços Estamos na Vida do Paraguai Também na Tanásio Soares Telefone e WhatsApp da loja Tá aí na sua tela Mas agora Um recado Todo diferente Giovanni Parabéns A loja foi um sucesso Em 2016 E pra fechar o ano Muito bem Vai um recadinho Pessoal lá em casa Em nome da Compia Autopeças Desejamos a todos vocês Um feliz ano novo É isso aí gente Compia Autopeças Você pensou? A Compia tem É isso Chegou a hora do gigante em carros Chegou o momento de grandes veículos Agora você vai conferir grandiosas ofertas A Exclusive te apresenta com exclusividade O maioral O colossal O descomunal Precinho baixo Na Exclusive você encontra ofertas monstruosas E o precinho vem junto Para te oferecer O melhor negócio No final de 2016 Você ainda pode ser gigante E se prepare Para 2017 Com a Exclusive Automóveis Afinal Aqui na Exclusive É claro que dá Saber o caso 1.6 Completa em 2014 Entrada Mais parcialinhas 899 mensais Fiat ideia 1.4 Atractive Em 2011 Completa a entrada Mais parcialinhas 679 mensais Onix 2013 E sem entrada Sem entrada na Exclusive Automóveis É claro que dá Confira Fiat Senna 2014 Entrada Mais parcialinhas 650 mensais Celta 2008 Sem entrada Sem entrada Sem entrada Mais parciales De 599 mensais É claro que dá Ford Viesta 1.0 Flex 4 Portas Kit Visibilidade 2008 Entrada Mais parcialinhas De 599 mensais De 599 mensais Vectra Elegance 2011 Completo automático Entrada Mais parcialinhas 769 mensais Ronda CQLX 1.8 Flex automático Borboleta Coro 2014 Consulte nossos vendedores Não se arrependa Fiat punto 2008 Completo uma entrada Mais parcialinhas 699 mensais Exclusive Exclusive É claro que dá Space Fox 1.6 Flex completa 2012 Sem entrada Sem entrada Consulte com os nossos vendedores Zafira 2.0 Elite Uma entrada Mais parciales 799 mensais Celta 1.0 VHC 8 válvulas 4 portas Completo 2012 Entrada Mais parcialinhas De 599 mensais S10 2.4 Flex Executivo Coro Top Completa 2011 Entrada Mais parcialinhas De 990 mensais Spring 1.8 Flex Completa 2013 Entrada Mais parcialinhas De 989 mensais Exclusive Automóveis Loja 1 Avenida Independência 4.712 No Éden O telefone 3225 1445 Loja 2 Rua Valdomiro Camargo Próximo 370 Vila Martins Entro O telefone 011 4019 0000 Daqui a pouquinho No Pense Alto Barata no Barateiro Olha só R$ 39,00 de carpete Olha só Olha o fibra de carbono Somente R$ 48,99 Daqui a pouquinho No Pense Alto Com o Barateiro Vem Vem E nesta última semana de 2016 B2 Pneus Dunlop Que marcou presença aqui no programa Pense Auto Tem ainda muitas opções pra você, é claro Vale a pena lembrar que você está planejando as suas férias com a sua família Tem que deixar o seu carro impecável Cuidar da segurança É aqui mesmo na Dunlop Então não fique perdendo tempo Já pode anotar as ofertas desta última semana de 2016 E já começar a semana com o pé direito Fazendo bons negócios Por isso, confira as ofertas a partir de agora Eu falo pra você Eu falo pra você O 6570 Aro 13 10 parcelinhas de R$ 16,90 O 7570 Aro 13 Também 10 parcelinhas de R$ 16,90 Agora, olha só O 7565 Aro 14 10 parcelinhas de R$ 21,00 E o 9555 Aro 15 10 parcelinhas de R$ 28,90 É isso aí Na última semana do ano Você conferiu as ofertas Para deixar o seu carro impecável para as suas férias Mas vale a pena lembrar que você Que está na região Pode ligar agora mesmo Dá um pulinho aqui na loja Estamos na cidade de Sorocaba E tem um pit stop preparadíssimo para você A moçada está lá em casa assistindo o programa Quer vir? Endereço, Michael Avenida Américo de Carvalho, número 622 É, isso aí E também, já quer vir? Com um atendimento personalizado Pode ligar, marcar o seu pit stop 015 33574440 É, e tem um recadinho 2016 foi um ano sensacional Produzimos Para quem falou em crise Ficou parado, viveu Mas nós aqui da B2 Pneus do Lope Vivemos momentos muito bons E é por isso que tem um recado Para você, nosso telespectador Certo, amigo? Certo A todos os clientes e amigos da B2 Pneus do Lope Desejamos um feliz ano novo É isso aí Feliz ano novo para você e para a sua família Da B2 Pneus do Lope Valeu Penseauto.com.br O melhor portal de classificados de veículos da nossa região Comprar, vender, fazer a manutenção do seu veículo E também a simulação da parcela do seu novo carro Acesse agora www.penseauto.com.br E na última semana do ano Muitas coisas passam pela nossa cabeça Ah, é uma reflexão Um momento de reflexão Muito intenso Mas vale a pena lembrar Que tudo aquilo que desejamos E ainda não concretizamos Pode ser concretizado ainda essa semana Como por exemplo Adquirir um carro novo E carro multimarcas Claro, tem muitas opções para você E é claro, preparamos as melhores ofertas Para a última semana do ano Com este Cruze LT Sedan Ano 2014 Único dono Baixo KM De R$ 59,900 Na última semana do ano Por apenas R$ 49,900 Também Golf Sport Line Contrato celular E ano 2008 Carro maravilhoso Entrada E parcelas de R$ 6,99 Também Voyage Trend 1.0 de motor Ele é completo Entrada E parcelinhas baixinhas De R$ 599 Gente Olha Carro para família Carro para viagem É esta Zafira Zafira automática Elite em 7 lugares Lindíssima De R$ 39,900 Por apenas R$ 32,900 Então para você que está na região Vale a pena você vir conferir Porque estamos muito bem localizados Avenida Washington Luiz 866 E o WhatsApp da loja É importantíssimo para você Então anote R$ 15,996 R$ 29,7002 Na última semana do ano Pode adquirir o seu carro novo Aqui na Carro Multimatas Que deseja a você Seus amigos E toda a sua família Um ótimo 2017 Mania de vender o mais barato É aqui Na Auto 7 Veículos Que fica no centro de Sorocaba Rua 7 de setembro Número 354 Telefone 32330468 Ou WhatsApp 15991754684 Qualquer dúvida Tem o site também www.autosetveículos.com.br Começando hoje Com esse lindo Renault Logan 1.0 Express No ano 2008 Completíssimo Apenas R$ 19,900 Sem entrada Parcela para você De apenas R$ 599 IPVA 2017 Pago É isso daí IPVA 2017 Pago Para você que está procurando Carro Volkswagen Tem o Gol 1.0 Duas portas flex Ano 2011 Apenas R$ 19,900 Sem entrada IPVA 2017 Pago para você E fixas apenas De R$ 559 Para você que está procurando Um Kia Picanto 1.0 EX Completíssimo Ano 2013 Tem aqui na loja Tem aqui na loja também Apenas R$ 28,900 Entrada parcelada Para você No cartão Cheque Ou boleto E as parcelas São fixas De R$ 759 Não esquecendo Que IPVA 2017 É pago Pela Auto 7 veículos Para você que quer um Ford Fiesta Sedan 1.0 Completíssimo Tem aqui também Ford Fiesta 2014 Apenas R$ 26,900 Sem entrada IPVA Pago para você E fixas De R$ 7,99 Precisando de um carro Tamanho e família Tem aqui Space Fox 1.6 Flex Quatro portas Completíssimo Apenas R$ 27,900 R$ 3,000 De entrada Parcelado para você No cartão Cheque ou boleto Aqui a gente negocia IPVA 2017 Pago para você E fixas apenas De R$ 7,99 Para você que quer Um Palio Fire Economy Tem aqui também Ano 2014 Vermelho Lindíssimo esse carro Apenas R$ 24,900 Sem entrada Para você Com IPVA 2017 Pago E fixas Apenas de R$ 75,900 Para você Que está procurando Um Fiesta Hatch Quatro portas Tem aqui na loja Também Ano 2009 Completíssimo Apenas R$ 19,900 Sem entrada IPVA 2017 Pago para você Parcela fixas De apenas R$ 65,900 Para finalizar Um Siena 1.4 EL Completíssimo Ano 2011 Ar-condicionado Direção hidráulica Travas e vidros elétricos Apenas R$ 26,900 Sem entrada IPVA 2017 Pago para você E parcelas fixas De R$ 7,99 É isso aí A Auto 7 Fica aqui no centro De Sorocaba Rua 7 de setembro Número 354 Telefone 323-30468 Ou WhatsApp 1599175-4684 Tem o site também Confira todas as nossas ofertas www.autosetveículos.com.br A Auto 7 deseja a vocês Um feliz ano novo Auto 7 Veículos Mania de vender Mais barato Adeus ano de 2016 Já estamos na contagem regressiva Já estamos na contagem regressiva Está chegando por aí E ainda dá tempo de você Chegar aqui na Pontal Esta semana E colocar aí na sua garagem Um belíssimo carro E de procedência Não é isso, Marcelo? É isso aí, pessoal Venha para cá E agora você confere Algumas nossas ofertas É isso aí Se liga aí Papel e caneta na mão Vamos então falar Deste maravilhoso Honda City Para você Carro bacana Completo e impecável Estado de conservação Do zero KM Ano desse carro, Marcelo? É o Honda City 2012 É isso aí Você compra com uma pequena entrada E parcelinhas de quanto, Marcelo? Apenas R$ 966 Tem para você também Fox Prime Esse carro bacana Que vai ficar lindão aí Na sua garagem Você pode vir fazer Uma negociação Com uma pequena entrada E 48 parcelinhas De quanto, Marcelo? R$ 942 Esse Fox 2013 É barato demais Agora está a fim De comprar um Fiat Tem aqui na loja Para você a pronta entrega Um Unisporting Carro bacana Interessantíssimo Está aí na sua telinha Todos os dados Desse veículo A entrada Você parcela no cartão Você negocia aqui na loja E detalhe Porque as parcelas Cabem muito bem No seu orçamento De quanto, Marcelo? Só R$ 812 Esse Uno 2012 E um carro Impecável Para você estar Nesse coisa Entrada Neste veículo Você negocia na loja Agora se você tiver Afim de comprar ele À vista Se liga no preço Quanto, Marcelo? Apenas R$ 53.900 Está barato demais Não é não? E essas foram as ofertas Para fechar o ano Com chaves de ouro Aqui da Pontal Veículos E para você chegar aqui na loja Ainda este ano Está facinho, facinho O endereço, Marcelo? Vem para cá Aqui em Pedazes Ainda Marginal Centro Probe Da Lamarum Número 100 Telefone para a galera Ligar 3244-2013 WhatsApp da loja 998012665 É isso aí O recado é o seguinte Toda equipe Diretoria Funcionários E colaboradores Da Pontal Veículos Desejar a você A sua família A sua empresa E os seus amigos Um Feliz Ano Novo Barato é no barateiro? É no barateiro Barato Toda região Toda região Patrícia Tem lugar mais barato Que o barateiro? Não tem Eu não falei para você Que ela ia falar Que era só no barateiro? Eu falei É barato demais Sabe quanto? A partir de 16 reais 16 Tem lugar mais barato? Não Eu não falei Eu falei que só no barateiro É barato demais Vamos andar Vem gente Vamos andar Olha só a capa de volante Capa de volante A porteira de 14 reais Olha só Foca na câmera Olha lá É barato ou não é? É barato demais É muito barato Filma lá meu filho Filma lá Chefe Pega aí Quanto que é? 14 reais 14 reais É barato? É barato É muito barato Vamos andar Vamos andar gente Vamos andar Olha o travão de volante Olha a buzina Sabe quanto? 36 reais Barato demais Vamos lá Essa paquerinha aqui Minifian 36 reais Barato demais O endereço? Rua Jaipério 315 E o telefone? 4587-7022 Você é careca? No site barateiro Acessório.com.br Vem pra Jundiaí Toda região Vem filho Oi Voou Olha o cabelo aqui Olha aí Vem pro barateiro você também Toda região Vem E nesta última semana do ano Está fazendo planejamento de férias Já logo no início de janeiro Você então precisa fazer aquele pit stop Então está precisando comprar peças e acessórios Ferreira Auto Peças Tem excelentes opções pra você E as ofertas da semana São as melhores do ano Anote a primeira oferta Anote a primeira oferta de hoje Eu falo de embreagem Look pra Uno Pra Pario Fire 1.0 169 Também Olha o motor 20W50SJ Flex O litro apenas R$ 7,90 E amortecedor na cata dianteiro Pra Costa Celta Com dois anos de garantia R$ 139 É isso aí Essas foram as últimas ofertas do ano Ferreira Auto Peças Pode dar um pulinho na loja agora mesmo Ou então ligar O telefone está aí na sua tela Mas o importante É anotar no seu celular O WhatsApp Então anote 996228777 Toda a equipe Ferreira Auto Peças Deseja a você e sua família Um feliz 2017 Ferreira Auto Peças Completa você Começa agora o momento super Começa agora o momento de ofertas Começa agora o momento que você vai comprar o seu carro Com apenas R$ 1,99 de entrada Começa agora a Smart Veículos Seja inteligente Seja Smart 2016 já era E você tem que aproveitar as ofertas No finalzinho desta semana Aqui na Smart Veículos Exatamente Aproveite que ainda A entrada é de R$ 1,99 Confira Confira as ofertas de final de 2016 Gol G6 2014 1.0 NWG ABS Imperdível Liga Agora e confira Celta NT 1.0 2013 Maravilhoso Com direção hidráulica Vidro elétrico Trava elétrica Limpador Nesse embaçador traseiro Confira Fiorilo 1.3 Fireflex Imperdível 2013 Pronta para o trabalho Um utilitário na sua mão Para o seu trabalho O Lovivace 1.0 Fireflex 2014 Com airbag E freio ABS Confira em nossa loja Gostou? Aprovou? Conferiu? O acesso é tempo de 2016 Aqui no centro de Sorocaba O WhatsApp é 99712 1257 Seja inteligente Seja smart Na contagem regressiva Já está acabando 2016 E você Ainda não realizou O sonho do carro novo? Prêmio Multimarcas Pode ser O local ideal Para você Sabe por quê? Durante todo o ano Ofereceu muitas ofertas Mas você ainda não realizou Está na hora de realizar Sabe por quê? Simplesmente porque você merece Então Anote as ofertas Dessa semana Porque estão Imperdíveis Olha só Está aí na sua tela Este Ford De Fiesta Ele é flex Ele é 1.0 Ele é no 2012 Sabe de que forma você compra? Com zero de entrada E parcelinhas de 849 reais Também eu tenho para você Pare 1.0 Este carro Fire Economia é flex Ano 2012 Pode prestar atenção Porque está imperdível a condição Olha só Entrada Extremamente acessível E parcelas de 649 reais Tem muito mais Ainda para você Em 2016 Não fique batendo cabeça por aí Dá um pulinho agora mesmo Na Prêmio Multimarca Sabe por quê? Estamos no coração da cidade Rua Sete de Setembro Quer conferir a loja Na sua amplitude Vale a pena lembrar Que estamos em todas as redes sociais Facebook, Twitter E também no Instagram Agora Muito importante lembrar também Que você deve adicionar aqui O WhatsApp no seu celular 15981900158 Prêmio Multimarcas Deseja a você E toda a sua família Um feliz ano novo Gente, olha só Olha só a promoção de hoje Aqui para você Que está ligado na tela do SBT No programa Pense Alto Aro 13 A partir de 129,90 Para o seu Gol Para o seu Celta Para o Palio Para o Ford Car Para o Fiat Uno Aro 13 129,90 Agora Aro 14 Vem aqui Olha só a filha de pneus Está prontinha para você Apenas 179,90 Pneus novos Com 5 anos de garantia Colocados de graça Aí no seu carro E não acabou não Meu povo Aro 15 Para você Que está ligadinho No Pense Alto A partir de 209,90 Então está esperando o que? Pega o seu carro E vem para cá E divida tudo Em até 10 vezes Sem juros No seu cartão de crédito Ou então Em até 24 vezes No boeto bancário Ou no cheque Armando Panunzio 575 Ou liga aqui 0800 100 7575 Ligação gratuita Telefone fixo Ou móvel A Impacto É a rede Que mais cresce No Brasil Então Pensou pneus? Ó Pensou Impacto? E vai dar tempo E vai dar tempo É alto O sete Cresce No programa Pense Alto Na última semana do ano Comprar o seu carro novo Com apenas 2 mil reais De entrada Primeira e segunda parcela É por conta Da Auto Set Class Isso mesmo Janeiro e fevereiro Você não paga nada E é só em março Em março Você vai pagar Apenas 400 reais É muito 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 fácil Apenas com documentos Pessoais CPF RG Comprovante de endereço Mais nada Mais nada Ano novo Carro novo E o seu carro novo Está aqui na Auto Set Class Anote o telefone 15 3412 22 22 Mande a sua mensagem Tem alguma dúvida Itamar Estou com dúvida Mande a sua mensagem Agora É 15 99175 4655 Fácil demais Fácil demais Primeira oferta Para você Olha só Olha que carro É o Gol Geração 5 Ano 2010 Motor 1.0 Ar-condicionado Conjunto elétrico Direção hidráulica Carro completo Carro completo E olha só Está na campanha Está na campanha Na última semana Do ano de 2016 Primeiramente A entrada é apenas 2 mil reais Janeiro e fevereiro Você não vai pagar nada Olha que carro bonito É o Gol G5 2010 E é só em março Em março Você vai pagar Vai pagar apenas 400 reais Fácil demais Ligue agora 153412 2222 Gosta de sedã Carro sedã É o Classic LS 2014 Com ar-condicionado E está na campanha Apenas 2 mil reais De entrada Itamar Itamar Vamos lá Eu não tenho 2 mil reais Como que eu faço? É fácil Aqui na AutoCet Class Vai parcelar para você No cartão de crédito Em 4 ou 5 vezes Janeiro e fevereiro A AutoCet Class Paga a parcela Para você E é só em março Em março Você vai pagar apenas 400 reais Gostou do carro? Mande a sua mensagem agora Ligue agora Para a AutoCet Class Olha só Você que está querendo Um carro barato É a Corsa Sedan Motor 1.6 Ano 99 Olha que carro bonito Acondicionado Direção hidráulica Conjunto elétrico Carro com rodas De liga leve Vale a pena? Quer um carro barato? Está na sua tela Então aproveite essa semana Para fechar o ano 13.900 Ligue agora Para você comprar Esse Corsa Sedan 1.6 99 Outro carro Outro carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só É o Gol Geração 6 Motor 1.0 2013 Está na campanha AutoCet Class Apenas 2.000 reais E entrada Janeiro e fevereiro A parcela do seu carro novo É por nossa conta E é só em março Só em março Você vai pagar apenas 400 reais Então aproveite Está na sua tela Gol Geração 6 2013 Olha só Outro carro também Está vendendo demais Não para no estoque Aqui da loja É o novo Ford Ka 1.5 2015 Rodas de liga leve Carro completíssimo Carro completíssimo Então vamos lá Você que está assistindo Gostou do carro? Quer trocar o seu carro? Não perca tempo Venha para AutoCet Class Aqui você tem a melhor avaliação Do seu carro na troca Então vamos aproveitar E comprar esse novo Ford Ka 2015 E 2017 De carro novo Carro bacana também Vamos lá Super econômico Olha só É o Fiat Unieconomy Flex Ano 2013 Motor 1.0 Está na campanha AutoCet Class Apenas 2 mil reais de entrada Apenas 2 mil reais de entrada Vamos lá Começar o ano tranquilo Aqui na AutoCet Class Você compra o seu carro novo hoje E vai começar 2017 Super tranquilo AutoCet Class Paga a parcela de janeiro para você Paga a parcela de fevereiro para você E é só em março Que você vai pagar apenas 400 reais E aproveitar e comprar esse carro Super econômico Uno 2013 1.0 Outro carro super completo também É o Celta LT 2015 4 portas Metálico Ar-condicionado Direção hidráulica Conjunto elétrico Freios ABS Airbag duplo Completíssimo E está na campanha da AutoCet Class 2 mil reais de entrada Janeiro e fevereiro A parcela é por nossa conta E é só em março É só em março Que você vai pagar apenas 400 reais Isso mesmo Vai pagar apenas 400 reais E é só em março Outro carro também Vamos lá Vamos lá É o Fiat Uno Vivace 2014 1.0 Está na campanha AutoCet Class Vamos lá Parcela entrada amigo Então Marta o sem dinheiro hoje Pode parcelar entrada Em 4 ou 5 vezes Apenas 2 mil reais de entrada E é só em março E é só em março Pagar apenas 400 reais Aonde você consegue comprar um carro Nessas condições É na AutoCet Class Então vamos aproveitar Tem mais carro Que é um carro super novo Baixa quilometragem Único dono Olha só É o Cruze LT 2014 Carro completo Completo Rodas de liga leve Bancos de couro Ar-condicionado Câmbio automático Único dono Apenas 27 mil quilômetros Rodados O preço é sensacional A AutoCet Class Tem o melhor preço pra você Tem o melhor e o maior Estoque de seminovos De todo o interior paulista Vamos aproveitar Vamos aproveitar Final de ano chegou Começar o ano novo De carro novo E o seu carro novo Está aqui na AutoCet Class E mais um carro também Está na campanha AutoCet Class É o Peugeot Peugeot 207 Motor 1.4 4 portas Olha só o carro Você que está assistindo Está acompanhando Que carro Está na campanha Apenas 2 mil reais de entrada Apenas 2 mil reais de entrada Final de ano Tranquilão Começo de ano Super tranquilo Janeiro e Fevereiro A parcela desse carro É por conta da AutoCet Class E é só em março Só em março Você vai pagar apenas 400 reais Então vamos lá Ligue agora 1534122222 Acesse o site AutoCet Class São mais de 500 ofertas No site Você também pode montar A sua proposta pelo site Os vendedores web Estão super atentos É só mandar a sua mensagem Ou montar a sua ficha Montar a sua proposta Preencha os seus dados No campo Ficha de cadastro E chegou o final de ano E toda a equipe AutoCet Class E a AutoCet Class Deseja você Que acompanhou o programa Pense Alto Acompanhou todas as campanhas Da AutoCet Class Você que é cliente Que já comprou O seu carro novo aqui Você que ainda não é cliente E será um cliente AutoCet Class Um feliz ano novo Aqui na AutoCet Class É a sua garantia De um bom negócio Todos os nossos clientes Brindaram no decorrer Do programa Mas eu, Matheus Merígio Em nome de toda a equipe Pense Alto Brindo a você Nosso telespectador Que nos acompanha Há tantos anos Muito obrigado Pelo ano que se passou E é claro Em 2017 Nós possamos estar juntos Acesse o nosso portal E confira lá As maiores novidades Do setor automotivo Pensealto.com.br Lá você confere Inclusive Todos os links Para as nossas redes sociais E é claro Acompanhe o Pense Alto 24 horas por dia Eu como sempre Agradeço a sua preferência A sua audiência A sua parceria E que em 2017 Nós possamos estar juntos Mais uma vez Até o ano que vem Tchau 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 Tchau